Estamos de volta, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do The Complex Found Footage, esse jogo de backrooms muito estranho e muito, mano, não aconteceu nada, mas foi horroroso, muito terror. A ambientação desse jogo, o clima, o cenário, caraca, cara, é tudo muito estranho, mas enfim, a gente já chegado aqui nessa parte de piscina, não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas eu peguei um elevador, se dá pra ver aqui, ó. Ó, tô no elevador, cheguei aqui com os guri, ai meu Deus do céu, e já vai começar essa porra, mano, eu vou apagar minha luz e vamos agora no segundo episódio, imagino que episódio final de The Complex Found Footage. Como eu falei, agora há pouco, meu Deus, não enxergo nada, mano, não aconteceu absolutamente nada no primeiro vídeo, mas ele tem um clima tão estranho que cada segundo que eu passei nesse jogo foi péssimo. E a questão é, não sei como eu cheguei nesse elevador que eu cheguei, mas eu cheguei, isso é algo que eu tenho que considerar. Agora, pra onde eu vou? Cara, será que eu vou na água? Será que é a melhor gameplay que eu posso estar vindo a fazer? Um jogo de terror é estar andando na água. Dá pra agachar? Cara, dá pra agachar. Cara, hum, eu vou, eu vou, equipe. Ai, eu me arrependi, eu não quero. Mano, é um corredor na água, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu já tô me cagando, eu nem enxergo o fim daqui, mano. Eu não sou idiota, eu vou ficar olhando pra trás. Tá vendo? Não acontece nada nesse jogo. Mas é péssimo. É péssimo que não acontece. Me deixa, ainda pior. Cara, que coisa horrível. Eu nunca mais quero jogar algo assim. Eu tô ouvindo uma musiquinha. É normal eu tô ouvindo uma musiquinha? Fui eu, relaxem, relaxem. Fui eu, eu acho. Tá, nada me perseguiu no túnel. Graças a Deus. Se algo tivesse me perseguido, eu juro pra vocês que eu ia ter desmaiado na mesma hora. Dá pra pular? Pelo menos não na água. Tem alguma saída aqui? Mentira que eu joguei num lugar sem saída. Mentira que eu andei esse corredor inteiro pra nada. Não, eu duvido acreditar. Vai ter uma pazada em secreta bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Cara. Equipe, vamos ter que voltar. Ah, mano. Oi, hurra. Tem alguma coisa no corredor? Quem tá embaçado minha visão? Tem alguma coisa? Cara, parecia que eu tava vendo alguma coisa no fim do túnel. Não parecia, não? Eu não tava fazendo tanto barulho antes. Ai, tá vendo? Nossa. Eu só quero que esse jogo acabe. Cada segundo, né, ele me dá terror. Tá. Alô? Cara, o VHS. O VHS, ele finge que tem coisa andando por aí, mas não é, ó. É só embassidão do VHS. Embassidão. Palavra boa que eu arranjei aqui, hein, mano? Tá, entrei num lugar sem saída. Vídeo passado, apesar do jogo ser um labirinto, eu entrei em pouquíssimos lugares sem saída. Aparentemente eu achei a passarem rapidamente. Só espero que aqui também não seja sem saída, senão eu juro que eu vou ficar um pouquinho triste. Eu vou correr, foda-se. Eu esqueci como correr nesse jogo é péssimo. Me dá mais medo do que não correr. Entenderam? Pois é. Eu também não. Ah, não pode fumar, não pode tirar foto, eu acho. Não enxerguei direito as placas. Eu tô seguindo uma musiquinha. Ela tá me mandando pra cá. Deveria tá fazendo isso? Ai, ai. O que que é isso? Pau. Tem uns pau aqui, mano. Tem umas salas aleatórias, mano. Um sofá com uns candelabro. Um narguile. Sexta-feira, dia de acender o nargas. Eu e os cria no nargas. Brincando, tio Flávio. Não uso nargas. A única droga que eu uso é o amor. Eu posso passar por aqui? Tá aguado, né? Será que eu posso? Porque não tem outro caminho, eu acho. Tem? Cara, aparentemente tem, porque eu não consegui vir pra cá. Ué. Mentira que aqui não tem nada. Mentira que eu perdi todo meu tempo andando nesses corredores escuros. E aqui não era o caminho correto. Vou ter alguma coisa nesse pau aqui, mano. Tem aquela porta. Eu consigo vir pra cá? Não consigo agachar. Dá pra pegar o pau? Não. Tá, equipe. Acho que vim pro lugar errado. O lugar certo era desde sempre... Vim por aqui? Era. Vim. Calma que tem um caminho pra cá. Calma, calma, calma. Calma, nem tudo está perdido. Ah... Era pra cá desde sempre. Relaxa, equipe. Olha cá onde eu cheguei. Gostaram de onde eu cheguei, mano? Mais piscina. Tomara que aqui seja o caminho certo. Eu já entrei em dois caminhos sem saída. Alguma coisa piscou? Cara... Eu juro pra vocês. Acho que uma das piores ideias que eu já tive em toda a minha vida foi decidir jogar isso aqui, mano. Eu juro. Se tivesse um bicho me perseguindo agora, não ia ser tão ruim quanto essa calmaria. E nada acontecendo. Mas esse clima de tensão e tristeza. Olha aqui. Tá clarinho. Olha. É pra cá o caminho? Às vezes tem uma luz piscando. Eu não tô entendendo. Eu tô sendo perseguido pelo monstro da luz e não tô sabendo? O que que é aqui? Uau. Uau. Isso é incrível. Um cubículo. Com nada dentro. Bacana. Tá. Não é pra cá então, mano. Pô. Não devia ter vindo na água, não. Na água não dá pra correr, mano. E os bagulhos piscando. Tô percebendo os bagulhos piscando. Tem mais coisa piscando, inclusive. Não vou falar o quê. Em respeito ao tio Flávio. Tá ligado? O tio Flávio. Olha a luz. Luz incandescente. Tem que trocar, mano. Tem que botar luz LED. Ou é o contrário. É, não. Tem que trocar incandescente por LED. Melhor pro meio ambiente. Gasta menos. E as tartarugas preferem mais o gosto das lâmpadas incandescentes. Quer dizer, LED. Não sei o que eu tô falando. É jogo de terror. Eu tô meio tenso, né? Cara, vou entrar na buraqueta. Ai, que susto. Vou entrar na buraqueta. É aqui o caminho certo? Desde o princípio? Hum. Eu não sei. Eu não sei onde é o caminho correto. Até porque eu acho que não tem um caminho correto. Aqui foi de onde eu vim? Aqui foi de onde eu vim, mano. Será que eu consigo trocar de andar? Eu não gostei desse andar aqui. Não. Cara, então eu dei a volta. Ou seja, meu objetivo tá em algum lugar... Porra, aqui. Eu vou tentar sair da água. Apesar de eu achar que o meu caminho está na água. Porque fora da água eu corro mais, né? Ou aqui eu volto pra água. Aqui eu volto pra água, né? É. Cara, meu caminho tá pra algum lugar. A questão é... Será que eu corto até eu achar? Ou algo acontecer? Descubra nos próximos episódios. Mentira, vocês vão descobrir agora. Se eu cortei é porque nada aconteceu e eu achei o caminho. Se eu não cortei é porque eu não quis. Tem essa opção também, né? Se eu não demorei tanto, às vezes eu nem corto. Pra lá eu fui. Aquele cubículo. Aqui não tem nada. Nada. Cara, acho que eu não vou cortar não, né? Porque o jogo é meio que só andar. Então pra que eu vou cortar? Vocês andam comigo. Pelo menos eu tenho companhia. Não fico triste. Não fico sozinho. Foi eu saindo da água. Relaxa, equipe. Relaxa. Tá, então... Pô, se não é pra lá, não é pra cá. Mano, não é possível que não é pra lá, velho. Será que é aqui embaixo? Aqui embaixo será que dá pra se arrastar, mano? Nossa, que abalo. Ah, não. Não dá pra entrar. Pá, mas deixa eu testar se pra lá não é nada mesmo. Só aquela conferida. Só aquela conferida. A escada ali é devagar. Puta que me pariu. Aqui não tem nada. Ali, pilares perigosos. Bom, não é possível que esse salão grande é enorme. Não tem nada. Eu duvido acreditar. Eu duvido acreditar. Não é que não tinha nada mesmo? Tá tudo piscando. Tudo escuro, mano. Parece uns quartos meio... Mentira, tinha um caminho pra cá o tempo todo. Só você não viu. Te vejo errando, isso não é pecado. Então qual... Nossa, família. Eu não tinha visto esse caminho pra cá, velho. Pô, que bom que eu vim pra cá então, né? Quer dizer, nem sei se é pra cá, né? Eu espero muito que seja. Aqui é um elevador? Só aquela conferida básica na minha retaguarda, né? Família, acho que é ali o elevador. Puta, podia ter saído daqui em tempo recorde, mano. Nossa, é um elevador. E eu enrolando ali, era só ter olhado pra direita, mano. Pô, pelo amor de Deus, Alec, meu irmão. Pode ir embora? Ai, graças a Deus. Tá, mas dessa vez o vídeo ficou muito curto. Realmente não vai ter como fazer um vídeo de oito minutos. Então, vamos tentar mais um elevador aí. Porque eu não sei quantos tem, né? Voltamos. Voltamos do elevador. Eu e o Zguri. Salve, família. 50 milhões de likes. E eu ando na backrooms. Dining Hall. Odiei o Dining Hall. Odiei, prefiro as piscinas. Dá pra voltar pras piscinas? Pras piscis? Nossa, onde é que eu tô, meu Deus? Ah, pra pessoal comer, ó. Olha, outro cubicle. Deixa eu ver o que que tem no cubicle. Nossa, vocês não acreditam o que que tem aqui. Vocês não acreditam. Nada. E o medo de sair daqui e ter alguma coisa? Opa, não tem nada. Mas eu achei uma passagem secret. Que eu não havia visto. Ela tava tão camuflada assim, ou eu sou meio burrinho? Não, ela tava camuflada. Como que eu digo isso pra vocês? Que eu caí na bait. Na bait da porta camuflada. Nem era uma porta. Não tem nada nas mesas? O que que eu vim fazer nesse lugar aqui, mano? Não sei. Pelo menos esse lugar não me causa tanto pânico. Ele é pior? Ele é pior. Mas as piscinas, não sei. Eu acho que talvez é aquele... Eu tenho um pouco de medo de água profunda, tá ligado? Mas esse corredor aqui eu prefiro... Eu prefiro águas profúndicas. Eu tô chegando a considerar que eu sou louco. Mas eu acho que eu vi alguma coisa saindo dali. E não tenho muita certeza. Gente, eu posso tá ficando louco. Mas eu acho que eu vi alguma coisa ali. Eu vou sair desse corredor. E vou vir nesse. O homem que só tomava decisões erradas. Onde é que eu tô saindo aqui, mano? Não é possível vai ser tão fácil assim. Não é possível vai ser tão fácil assim. Me leva embora, pelo amor de Deus. Eu vi alguma coisa nos fins dos corredores. Yes, yes, yes. Não é possível que eu achei tão fácil assim a saída, mano. Me leva embora, pelo amor de Deus. Alô? Não era o meu andar, equipe. Não era o meu andar. Relaxa. Aí bateram no meu vrido. Vocês viram? Meu vrido na minha porta. Não sei onde bateram, mano. Me bateram na minha cara. Ué. Mas aí eu voltei. Eu voltei pro back, 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 back rooms. Ué. Uma, mas... Eu já tava aqui uma vez. Eu já saí daqui. Nossa, correr nesse jogo é muito, muito péssimo, mano. Eu sei que eu já falei isso oito mil vezes. Eu sei, me desculpem. Mas eu preciso falar, mano. Olha isso aqui. Uma barulhão da porra. Uma aflição do caralho. Uma tristeza soturna. Bom, mano. Primeiro mapa... Eu tô suando, eu não juro. Eu senti um pinguim de suor escorrendo pra minha axila. Vocês não ouviram esse... De fundinho? Eu tô até tentando ficar um pouquinho mais quieto. Tô ouvindo uma frequência de rádio. Ah, não. É a luz, eu acho. Cara, agora que eu confirmei que o jogo tem monstro, que eu vi a cabecinha dele... Eu não... Eu não me sinto mais tão confortável. Nas BB. BR, na verdade, né? Cara, eu vou entrar. Eu vou entrar na buraquetinha. Eu vou entrar na buraquetinha. O que que tem na buraquetinha? Eu vou entrar na buraquetinha. Tá subindo aqui? Tem alguma coisa aqui? Eu quero ir embora. Gente, acaba esse jogo, pelo amor de Deus. Eu não tô nem brincando. Não sei se pra assistir tá dando tanto medo, mas... Eu acho que eu nunca me senti assim. Amando de verdade. Que porra é esse lugar aqui, mano? É uma sala de aula? Não sei lá. Ai, mano. Pelo amor de Deus, acaba. Dá um fim. Dá um fim pra mim. Cara reto ou virando a esquerdola? Se para, virando a esquerdola. Não posso confirmar porque tem a direitola também. E agora a esquerdola virou a direitola. Ou seja... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Mesas. Mesas perigosas. Mesas perigosas. Meu Deus, alguém me salva daqui, mano. O que que eu inventei de criar um canal no YouTube, mano? De jogos de terror, às vezes. O que que eu não inventei de fazer um canal de Roblox, mano? Minecraft. Igual o Felipe Neto. Um beijo, Felipe Neto. Não me processa. Só diz seu nome. Eu acho que eu tô passando mal. Pelo amor de Deus. Algum bicho corre atrás de mim. Eu não tô aguentando mais. Eu vou coringar. Não tá acontecendo nada. Mas eu nunca estive tão pior. Onde é que eu tô? Eu já me perdi. Onde é que eu vim? Nossa. Rafael e labirintos não se dão bem. Rafael e labirintos são duas coisas que juntas não combinam. Eu vim dali. Eu vim dali? Eu vim dali? Eu não lembro desse treco em cima do elevador? O que que é isso? Poxa, eu achei o caminho certo. Aparentemente, equipe. Pode ir. Era aqui mesmo. Caralho, eu achei que não era. Achei que eu tinha saído daqui. É tudo igual, né? Mas aparentemente, aqui é o caminho correto. Ai, pelo amor de Deus, mano. Deixa eu ver esse bicho. Ai, que susto. Deixa eu ver esse bicho logo e me mata. Pelo amor de Deus. E acaba o jogo. Um final triste. Ou deixa eu ir embora. Oi? Oi? Eu saí? Só pra mim que eu saí, pelo amor de Deus. Não posso passar de 35 milhas por hora. Eu acho difícil chegar nessa marca. Cara, eu vi que tinha um elevador no fim, mas calma. Essa casa me chamou a atenção. Eu me sinto seguro. Ai, mano. Isso aqui tá muito ruim, pelo amor de Deus. Acho que eu vou correr pra aquele elevador de olho fechado. Vocês assistem aí, tá ligado? Olha que treco tenebroso. Gente, eu vou fechar o olho. Quem quiser assistir, assiste. Pra casa da Barbie. Pelo amor de Deus, acaba. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Me leva embora! Desculpa, gritei. Cara, como um jogo que não acontece nada pode ser tão péssimo? Alguém consegue me explicar? Filho da puta. Quase que assustei com o cabangada. É, lembra que eu falei que eu tava mais ou menos na metade? Pois é, acho que eu menti. Muito. Menti muito. Eu sou um mentirosinho. Eu sou assim. Onde é que eu tô, meu Deus? Eu tô na neve? Isso aqui é fake. Isso aqui é fake. Eu já joguei Stray, mano. Relaxa que eu sei que isso aqui é fake. Isso aqui é um globo. Será que eu quero? Cara, eu tô implorando. Que alguém me salve desse lugar que eu me encontro. Essa angústia no meu peito. Não tem porra nenhuma. Caralho, o que que eu tenho que fazer nessa... Tá, 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 tá aravó, mano? O que que eu tenho que fazer nessa porra? Tem que entrar na casa certa? Eu vou saber onde é a casa certa. A casa amarela. Vai ser a casa amarela. Vou pular azul. O jogo quer que eu acho que tá na azul, mas não tá? Tá na amarela. Se liga. Ou tá na azul? Calma que eu acho que tá na azul. Calma que eu acho que eu já vi que tá na azul. Isso aqui é o elevador? Cara, tem umas mochilas. Man, homem. Ah, aqui é um banheirão. Ai, que lindo. Não era aqui. Eu que afundi, mano. É aqui sim, porra. Vambora. Olha lá, mano. Pô, achei que era o elevador ali, que era o banheiro, mas... Na verdade, a Tru... É que eu vim pro lugar certo sem querer. Vambora, me leva embora, pelo amor de Deus. Pô, quando que acaba essa porra? Primeiro vídeo teve 10 minutos e aqui vai ter 20? É. Se acabar agora vai ter 20, né? Mais ou menos. Alô? Oxe. Eu caí? Eu sou um lixo. Instituto de pesquisa. Mag... Magwave. O complexo. Fita encontrada. Shhh. Criado por Isar Liu. Mano? Ah, mas então eu caí do elevador? Música por Farsard Lore. Deve ser poucos créditos. Eu vou ler o crédito inteiro aqui de vocês, mano. Acabou, na verdade. Extra. Tele, daqui, motion, morte... Só que eu não vou ler. Foda-se. Cara! Mano, eu assim... Eu não sei pra vocês, tá? Eu vou falar pra mim que tava jogando. Assistir é outra coisa. Então, eu não sei se tava tão o terror. Mas, cara... Pô, é muito ruim você não saber onde você tá, mano. Tipo, não tinha monstro. Tinha monstro ou não tinha? Não sei se o jogo tem monstro ainda. Eu não encontrei ele. Eu fiz só a cabecinha dele que ele botou ali naquela hora. Ainda acho que eu posso tá ficando louco. Vou confirmar na edição. Mas... O jogo tem monstro, mas não tem monstro. Mas acho que foi uma das piores experiências no sentido terror. Em questão de ser bom, no caso. Não pior de... Meu Deus, a pior experiência que eu já tive. Foi a pior experiência que eu já tive. Mas, no caso, foi bom, né? Porque foi terrível. Acho que não deu pra entender. Ou deu pra entender. Se não deu pra entender, ninguém vai entender. Se deu pra entender... É nóis, tá ligado? Mas, enfim... Cara, passei terror a cada segundo desse jogo. Eu acho que é antecipação de achar que alguma coisa vai correr atrás de mim. Ou vai virar a skin e me matar. Ou sei lá. Porque eu joguei o outro backruns. Eu achei que ia ter uns bichos estranhos. E não sei se tem ainda. Talvez se você fizer uma run e achar. Talvez até seja mais estranho. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, o jogo tem... Mano, vários elevadores por aí. Então, eu acho que eu achei os caminhos certos. Mas eu achei os caminhos certos... Um dos caminhos certos, né? Eu acho que tem mais elevadores por aí. O jogo vai progredindo conforme você vai pegando os elevadores. Então... Não sei também, né? Acabei de chutar. Mas é meio suspeito eu ter achado o primeiro elevador. Principalmente porque era um lugar muito grande. Direto, tá ligado? O meu chute é que talvez tenha um mais. E eu fui direto em um e tinha outros. Porque se eu fui direto em um e tinha um só... Cara, eu sou o melhor jogador desse jogo do mundo. Porque, porra... Foi incrível o que eu fiz no primeiro vídeo. Nesse daqui eu até fiquei perdido um pouco. Mas, no fim, eu achei onde eu precisava ir. Mas continua sendo, cara... Uma experiência estranha. Se vocês não ficaram com medo assistindo... Cara, talvez jogando vocês fiquem. Então, eu joguei o jogo de graça na Steam. Tá, esqueci de falar na introdução. Mas ele tá de graça na Steam. Eu acho que não tem conquista. Então, a galera das conquistas deve ficar um pouco mais triste. Mas jogo muito bom. Gostei. Apesar de eu desejar amargamente que ele acabasse muito rápido. Porque eu não tava aguentando mais. Tava muito ruim. Muita aflição. Muita antecipação. Muita ansiedade. Mas terminei. Posso falar que eu terminei. E sem cagar na calça. Mas enfim, esse foi The Complex Found Footage. Peço favor que quem gostou do vídeo, deixe aquele joinha que sempre ajuda. E também, se quiser continuar acompanhando outras séries e outros jogos de terror ou não de terror. Jogo muita coisa aqui. É só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Que também ajuda pra caramba. Mas agora sim, a gente fica no ProG. Até o próximo vídeo. Falou.